Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos mais um relato da nossa amiga Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e a todos do canal A Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe mais um relato para vocês. Esse relato se passou há pouco tempo na família do meu marido. É uma tia dele, vou dar o nome aqui de Sandra. A Sandra se converteu a uma religião que acho que não precisa eu ficar mencionando aqui para não ter polêmicas no canal. Mas ela começou a ter uma extrema intolerância a qualquer outra religião que não fosse a dela. Eu passei por um período muito difícil na minha vida, com um problema de saúde, e estava muito vulnerável, me apegando a tudo que eu acreditava para poder ficar curada, para poder sair daquele poço que eu estava. E eu, fazendo muitas orações, andava com o terço na mão, dentro daquilo que eu acredito, pois eu sou uma pessoa espiritualista, acredito em muitas coisas, mas eu não tenho uma religião definida. E ela me telefonou para saber como que eu estava. E eu falei para ela, Sandra, estou me recuperando bem, graças a Deus. Tenho orado muito a Nossa Senhora, pedindo pela minha saúde, pela minha recuperação. Nisso eu fui interrompida na minha ligação. Ela falou assim, Nossa, Amira, para com esses negócios de Nossa Senhora, tanto da Igreja Católica, isso tudo é uma porcaria, isso tudo é bobagem. Isso não existe. Fiquei meio chocada com aquela frase, tamanha a repugnância que ela mostrou ali naquele momento, pela minha fé. E eu acho que ela poderia ter tido um pouco mais de respeito, tendo em vista o meu estado de saúde, que era bem ruim, não era um estado de saúde bom. Ela tinha que ter respeitado isso, mas ela não respeitou. Ela não respeita Nossa Senhora, outra crença, enfim. Mas ela não respeitou nem a mim. Eu fiquei bastante chateada, encerrei logo a ligação. E quando meu marido chegou do trabalho, eu comentei com ele e falei, eu não quero mais receber ligações da sua tia de cunho religioso. Se ela quiser falar comigo, ela fale, mas desde que não envolva religião, nada de fé, nada de crença, nada disso. Porque cada um tem a sua fé. Cada um acredita naquilo que quer. E ninguém tem o direito de criticar o próximo. Ainda mais quando esse próximo está doente. E se apegando a uma fé. Enfim, ela não me ligou mais. Passou. E teve um falecimento. De uma parente do meu marido. E nós fomos ao enterro. Pediram muito que nós estivéssemos presentes no enterro. Nós fomos. Durante o sepultamento, tinham pessoas de várias religiões lá. Tinham católicos. Tinha uma menina do candomblé. Tinha uma outra que parecia ser da Umbanda, embora eu não conversei com ela, mas devido à roupa, sim, eu acredito que seja da Umbanda. Estava com guias. As pessoas que eram católicas estavam com um terço na mão, com medalhinhas, fazendo orações pela senhora que faleceu. Tinha evangélicos fazendo orações pela senhora que estava ali. Terminado o sepultamento, nós descemos a ladeira do cemitério, estávamos saindo. E aí ele encontrou com essa tia, Sandra. Meu marido se encontrou com ela. E o meu marido, por ser umbandista também, ele estava com uma guia no pescoço. Que geralmente os umbandistas, pessoal, acho que do candomblé também, eles costumam usar algum amuleto, guia, alguma coisa de proteção para adentrar ao cemitério. Então ele usou essa guia de proteção para ele entrar ao cemitério. Só que a guia estava bem disfarçada por dentro da camisa dele. Pela gola, dava para aparecer. E essa tia, como gosta muito de abraçar, de beijar e tudo, eu não abraço e não beijo. Eu sempre me mantenho distante. Eu não gosto muito de abraços, abraços, beijos, essas coisas todas. Não gosto disso. Então assim que eu a vi, eu só cumprimentei e me afastei. E ela abraçou, beijou meu marido e viu a guia no pescoço dele. E aí ela tocou na guia e falou para ele assim, por que você não tira essas porcarias do pescoço? Meu marido não respondeu. E eu na mesma hora chamei ele e falei, vambora que o Uber está chegando. Vambora que eu quero ir rápido para casa que eu estou com muita pressa. Ali, dentro do Uber, questionei meu marido. Eu falei, poxa, por que você não se posicionou? Por que você não falou nada em relação a essa falta de respeito dela? Porque ela te desrespeitou completamente. Desrespeitou a sua fé, a sua crença. Chamou a sua guia de porcaria num alto e bom tom para todos ouvirem. Ela te desrespeitou perante todos ali. É uma pessoa extremamente mal educada, desagradável, intolerante. Ela se tornou uma pessoa muito mal querida. E na minha casa ela não é bem-vinda. E você, por favor, peça para que ela não venha mais na minha casa. Porque na minha casa, eu tenho amuletos, eu tenho cristais, eu tenho incensos, eu tenho tudo isso. Então, na minha casa, ela não é bem-vinda. Até porque eu também tenho uma imagem de Nossa Senhora na minha casa. Então, quem não professa uma fé que tolera essas coisas, eu prefiro que não vá na minha casa. Até porque eu não faço a menor questão da visita dela. E aí, meu marido se afastou completamente dela. Só que, logo em seguida, ela ficou doente. E eu fiquei sabendo, porém, como eu não tenho muito contato, nem tão pouco afinidade, não fiz nenhuma questão de ir visitá-la no hospital, nem nada. Porém, a filha dela sempre passava mensagens para o meu marido, que eles são primos, falando da mãe dela, com o estado da mãe dela, que estava piorando, que o pulmão já estava com 80% comprometido, comprometimento dos pulmões, todos os dois. E que a mãe dela estava num estado bem ruim. Estava no CTI. E nisso, a mãe dela, com aquele pouco de consciência que ainda lhe restava, pediu para falar comigo, mandar uma mensagem para mim. Ela, sinalizando que ela estava entubada, tirou o tubo e pediu para falar comigo. Só que ela quase não tinha voz. Eles tiraram e levaram o celular para ela e ela passou uma mensagem para mim, me pedindo. Na mensagem, eu quase não conseguia ouvir muito bem a voz dela. tinha barulhos de aparelhos, aqueles aparelhos de CTI. E a voz dela estava muito fraca, muito fraca mesmo. E ela falou para mim, Samira, eu sonhei e eu sonhei com você rezando num altar com Nossa Senhora. Por favor, pede para Nossa Senhora interceder por mim, pede para me ajudar. Estou muito mal. Estou num estado de saúde muito precário. Eu estou fraca, eu já não levanto mais da cama. Pede para ela, dentro da sua fé, para me ajudar. Nesse exato momento, eu lembrei de tudo aquilo que ela tinha falado para mim. Mas como eu sou uma pessoa que eu não gosto de trepudiar desgraças alheias, eu falei para ela, pode deixar, Sandra. Eu vou pedir por você, sim. Vou orar por você. Eu vou rezar para Nossa Senhora por você. E fique bem, que tudo corra bem, que tudo dê certo. Ela agradeceu numa mensagem posterior. Obrigado. Passou. Uma semana depois, nós recebemos a notícia de que ela tinha falecido. Meu marido ficou, apesar do que ela fez, ele ficou bastante chateado, ficou bastante triste. E de novo, foi a família toda, os parentes dele todos, para o mesmo cemitério que sepultaram aquela senhorinha que é também parente. Todo mundo para lá, para o sepultamento da tia dele. Tinham pessoas da religião dela. Estavam todos lá no cemitério e também tinham católicos, porque uma grande parte da família é de origem católica, são católicos. E eles estavam lá. A outra sobrinha dela, que é uma católica fervorosa mesmo, teve a infeliz ideia de colocar na mão da Sandra um terço que ela tinha levado já para colocar na mão dela. Ela disse que tem o hábito de fazer isso com todo o familiar que morre. E um homem da religião dela viu e falou, tire já isso daí. E aí houve um certo conflito ali no velório, porque o outro familiar falou que ele não tinha o direito de se meter naquilo, já que a menina que estava botando o terço era a sobrinha dela. E aí os filhos dela se meteram, foram a favor da prima e falou, não, vai botar o terço sim, deixa o terço sim. E começou aquela briga religiosa toda dentro do cemitério. Foi uma coisa absurda. Nesse exato momento que estava aquela discussão. Não sei o que aconteceu, porque eu não estava olhando, não sei se alguém esbarrou, o caixão caiu. As flores que ornamentavam foram flores para todo lado. Foi uma coisa absurda, o corpo não saiu do caixão, o corpo continuou ali no caixão, porém o caixão caiu no chão. Foi uma coisa assim, muito absurda. Então, enfim, não sei o que aconteceu, porque nesse momento eu não estava olhando, eu estava distante. Eu só escutei o estrondo, o barulho, e fui lá ver o que tinha acontecido e todos ficaram em silêncio. e o caixão ali no chão com o corpo. E horrível, porque quando levantaram o caixão novamente, eles perceberam que os olhos dela estavam cheios de lágrimas, que estavam nos olhos dela, como se ela estivesse chorando, mesmo depois de morta. Foi uma cena muito triste, sobrinha chorando mais ainda que a católica, e colocando o terço de volta ali, e falando que era uma falta de respeito com ela, falta de respeito com a família, aquela coisa toda. Eu sei que foi uma confusão tremenda, eu e meu marido e um dos filhos dela, conversamos com a administração do cemitério, pedimos se podia antecipar o sepultamento por conta das discórdias que estavam acontecendo, para não haver problemas maiores, até porque as outras capelas tinham outras pessoas falecidas lá, como eu os conheço, porque eu trabalho no ramo funerário, e foi feito o sepultamento meia hora antes do previsto. Foi isso que aconteceu. Ela faleceu, teve uma briga, a briga religiosa se estendeu até depois da morte dela. E aí eu fiquei pensando, o porquê disso tudo? Hoje em dia nós vivemos nessa guerra religiosa, principalmente aqui no meu estado do Rio de Janeiro. Eu acho que quem é carioca aí no canal deve saber do que eu estou falando. Eu acho que não precisa ser tão explícita aqui. Até por questões de segurança. Eu sei porque eu vivo a intolerância na pele pelas minhas tatuagens que eu tenho. Eu tenho bastante tatuagem e algumas ficam bem à mostra, principalmente dependendo da roupa que eu tiver. Eu tenho tatuagem de bruxa, de lua, de gato preto. As pessoas que são extremamente ignorantes, elas associam isso a demônios, acham que eu sou uma bruxa, que eu sou ligada à bruxaria, mas julgam. Porque julgar o próximo é muito mais fácil do que julgar a si mesmo. E é isso que aconteceu com ela, com a tia do meu marido. Ela julgou tanto a gente que ela esqueceu de se cuidar, esqueceu de cuidar da sua própria vida, da sua saúde e acabou falecendo. Isso fica de exemplo para todos que promovem tolerância religiosa e ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém, porque quando a gente aponta um dedo para alguém, tem dois apontados para a gente. Um beijo muito grande para todos do canal, um abraço feliciano, um abraço a todos aí, paz e luz da Samira do Rio de Janeiro. Muito obrigado Samira por ter compartilhado esse relato aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui comentando os vídeos, deixando o like, compartilhando, e a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal